Agora você pode ter canecas personalizadas de WWE na lojinha da WWE em geral na plataforma e aplicativo da Shopee. Na Shopee diariamente você pode adquirir cupons onde você terá descontos nos fretes ou até mesmo nem sequer pagar pela entrega. E na compra de duas canecas você também vai poder escolher um chaveiro personalizado de brinde. O link da loja está na descrição. Fala galera do canal, WWE em geral aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo. Galera, sejam bem-vindos a um extra news pra falarmos sobre uma declaração recente do Undertaker que chamou muito a atenção, gente. Pois é, como vocês estão acompanhando aí, o Undertaker está entrando pro hall da fama. Finalmente está sendo introduzido, inclusive aí na tela vocês estão vendo que está 2018. Mas eu gostei dessa montagem, então não quis colocar atual porque está meio zoado. WWE não sabe mais fazer aquelas montagens bonitas, né? Mas ele finalmente vai ser introduzido ao hall da fama agora em 2022, né? Antes, tarde do que nunca, né? E por que eu estou falando isso? Porque recentemente ele revelou que ele já foi convidado pra entrar pro hall da fama anos atrás e ele recusou. Aí você pensa, ah, foi ano passado, ah, foi em 2017, foi em 2018, igual tá aí na tela. Pois é, na verdade foi depois da Wrestlemania 30, ou seja, depois que a streak foi quebrada. Ele perde pro Brock Lesnar, fica 21-1 e então ele revela que a WWE queria introduzir ele pro hall da fama na Wrestlemania seguinte, rumo a Wrestlemania 31 no caso. Pois é, pois é, pois é, pois é, né? Então, isso confirma o quê? Confirma aquilo que o Vince havia dito já anteriormente. Ele fez o Undertaker perder a streak pro Brock Lesnar porque pensou que depois o Undertaker iria se aposentar. A ideia era essa. A ideia era ele perder pro Lesnar e depois encerrar sua carreira. Acabou que o Undertaker não se aposentou, alongou bem mais a carreira dele. E, enfim, antes de eu falar sobre a opinião do Undertaker, porque que ele recusou, vamos pra minha opinião. Assim, ia ser muito triste, né? Eu acho que ia ser muito triste o Undertaker aposentar daquele jeito. Porque uma coisa é, ele aposentar depois que a streak for quebrada. Isso poderia acontecer, talvez, sei lá, contra o Shawn Michaels. Aí o Shawn Michaels vai lá, cumprimenta ele, os dois se abraçam. E aí ele termina se exprimindo o público, termina aplaudido e não em estado de choque do público. E aí seria uma aposentadoria bonita. No jeito que foi, foi o Lesnar passando por cima dele, o Lesnar quebrou na streak, o Lesnar indo embora rindo. E o Undertaker, tipo, super triste, super abalado, sem ninguém lá dar um abraço nele. O público não sabia se aplaudia, alguns aplaudiram, claro, ou se ficava em choque, tava sem reação. Então, seria uma aposentadoria muito triste pra ele, sabe? Agora, vamos lá, por que que ele recusou? Ele diz, né, que pelo fato de ele ter tido uma concussão na luta e ter simplesmente esquecido o que aconteceu nela, ele não queria se aposentar depois disso, sabe? Pô, eu não vou me aposentar numa luta onde eu nem lembro o que que rolou. Então, pra ele, foi muito melhor naquele combate lá de cemitério ter se aposentado, que ele teve lá com o AJ Styles, porque foi algo que ele curtiu e que talvez ele não fosse conseguir fazer algo melhor. Então, ele queria aposentar por cima, queria aposentar fazendo algo bom, né? E foi por isso, então, que ele preferiu aposentar depois daquilo do que na WrestleMania 30. Agora, vamos lá. Deixa eu fazer uma enquetezinha com vocês aí, vocês digam nos comentários. O que que teria sido melhor? Ele aposentar de fato ao Terminal Streak ali, do jeito que era originalmente planejado, ou ele ter seguido em frente? Porque uma coisa que poderia ter sido muito boa, que foi o que até tentaram fazer, era o quê? O Undertaker, ele perde pro Lesnar, e aí ele fica triste, ele fica sumido, e volta só na WrestleMania 31 contra o Bril White, que ficava ali promovendo que o Undertaker tinha que voltar, e se não voltasse, ele realmente estaria acabado, e que ele, Bril White, era a nova cara do medo. Isso daí, cara, pra mim, ficou muito parecido com a situação, por exemplo, do espetacular Homem-Aranha 2, sabe? Que, pô, morre a Gwen, ele fica mauzão. Só que aí no final do filme ele retorna, retorna pra mostrar que, não, eu ainda sou o Homem-Aranha, eu ainda sou o herói, ainda tenho que salvar essa cidade. E o Undertaker voltar na WrestleMania 31 foi mostrar também de, não, eu tô vivo ainda, eu sou o homem morto, não tem como me matar, eu perdi esse frico, mas eu tô aqui ainda. Eu voltei, tá ligado? E o Bril White me ressuscitou com essa rivalidade. E depois ia atrás do Lesnar, que foi o que ele fez, só que eu teria feito isso pra WrestleMania do ano seguinte, né? E pra ele, então, vencer o Lesnar. E beleza, o Lesnar, ele não estaria descredibilizado, ele teria sido ainda o cara que quebrou a Streak, só que o Undertaker conseguiria ter vencido na revanche, sabe? Seria o Rock Balboa perdendo lá pro Mr. T, e depois uma revanche conseguindo vencer, sabe? O Lesnar seguiria grande por quebrar a Streak, o Undertaker conseguiria ali uma redenção. E aí, poderia até aposentar depois disso, sabe? Mas aí, depois da rivalidade com o Lesnar, lá no Hell in a Cell, lá, a última volta entre eles, não ajudou em nada, aquilo que eles fizeram, né? E, mais do que isso, depois disso ele se perde total, né? Vamos lembrar das rivalidades lá que ele teve, pô, com o Shane, nada a ver, o envolvimento dele com o Undertaker. Com o Roman Reigns também não serviu pra nada, porque ele não aposentou, era uma possibilidade, nada. As rivalidades que quiseram voltar ali, por exemplo, ele enfrentando o Triple Age, ele enfrentando ali o Shawn Michaels, ele enfrentando o Goldberg, muita coisa sem sentido. Acho que teve o Rousseff também nessa história toda. Então, assim, eu não gostei muito do desenvolvimento aí que eles fizeram, né? Mas é isso, cara, eu sinto que o Undertaker, ele poderia ter ficado melhor numa aposentadoria, teria muito mais sentido na história se parasse depois da Streak. Eu não gostaria, acharia triste, mas faria mais sentido do que tudo que aconteceu depois da Streak, sabe? Pareceu que, né, ele tava se arrastando já. Ele até lá fala depois sobre a luta do Roman Reigns contra o Lesnar que vai ter, né? Os dois caras que venceram ele na WrestleMania. Palpitou que o Lesnar não vai conseguir ganhar do Roma e que o Roma vai sair como campeão da WrestleMania. Vamos ver aí melhor o que vai rolar.